Pessoal, vamos falar sobre a equipe ministerial do Lula e as primeiras medidas que ele já anunciou para o governo deles. E eu adianto para vocês, se segura, hein? Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembra que pouco antes da eleição a gente fez um vídeo sobre a suposta lista de ministros do Lula. E tinha sido indicada pelo próprio Cláudio Dantas, do antagonista. O Cláudio Dantas agora disse que a pressão dos aliados mudou a lista prévia de ministros do Lula, mudando alguma coisa. Mas eu vou falar para vocês, não mudou muita coisa não. É que, olha só, Tebet está cotada para o Ministério da Justiça. A gente já sabia que ela ia fazer alguma coisa nesse sentido. E a lista final será consolidada por Zé Dirceu, meu amigo. Que já coordena informalmente o gabinete de transição. É mole? O que é o Brasil, não é? Zé Dirceu coordenando o gabinete de transição do Lula. Bom, o Blairo Maggi deve voltar para a pasta da agricultura. E, segundo, ele está dizendo que o Meirelles deve ficar com a pasta da fazenda. Mas lembra, a economia, que é o mais importante, vai ficar mesmo com o Rui Costa, tudo indica. A Dilma Rousseff deve ser indicada para o Lula para a Embaixada do Brasil e Portugal. Caramba, meu amigo. Zé Dirceu no governo. E o pessoal falando, não, que o Lula não vai trazer o pessoal antigo. Gente, é lógico que o Lula ia trazer o pessoal antigo. Ele só tem esse pessoal antigo. É só isso que ele tem. É o Zé Dirceu, é a Dilma, é esse pessoal velho lá do governo dele. Ele vai trazer essa turma toda ali para lá. Meu amigo, se preparem. Com o Zé Dirceu envolvido nisso daí, a roubalheira vai rolar solta. Como que eles vão fazer? Se vai ser mensalão, se vai ser petrolão, que diabo que eles vão arrumar, a gente não sabe. Mas o que eles vão fazer, vão roubar, vão. É isso que eles fazem, é isso que eles sabem fazer. Dilma falando aqui, chegou a hora de voltarmos. É, meu amigo, é isso daí. Mas você pode achar que isso aqui é muito ruim e coisa e tal, mas não, cara. O pior não é isso aqui, não. O pior é o que eles estão falando, o que o Lula está querendo já aprovar agora, esse ano ainda, a PEC da Reconstrução Nacional. A PEC da Reconstrução Nacional, o principal objetivo é expandir o teto de gastos, ou acabar com o teto de gastos, para permitir o auxílio a 600 reais, reajuste do mínimo e isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O problema dessa história aqui é que se fosse só para isso mesmo, nem estava tão ruim. O que é aquilo que eu falo para vocês? Falei quando o Bolsonaro fez a mesma coisa com o Auxílio Brasil. O melhor gasto que o governo tem é quando ele dá dinheiro para o povo direto. É a melhor coisa. Dar dinheiro para o povo é a melhor coisa que o governo faz. Não é o ideal. O ideal era o governo nem fazer nada. Nem tirar de uns e dar para o outro, nem fazer nada. Mas se ele tira o dinheiro de você, o melhor que ele faz é dar para outra pessoa. Porque se ele for tentar gastar, fazer universidade pública, essas coisas, acaba piorando muito mais a situação. Acaba sendo muito mais mal gasto o dinheiro do que ele simplesmente dar para outra pessoa. Então, se fosse para isso daqui mesmo, essa PEC da reconstrução nacional, auxílio 600, reajuste do mínimo, isenção do IR. Bom, reajuste do mínimo, vocês sabem também. Eu também falei isso quando o Bolsonaro falou em reajustar o mínimo e coisa e tal. Eu sou contra o reajuste do mínimo, acho o salário mínimo algo ruim, algo que prejudica a economia. Eu entendo. Os trabalhadores muitas vezes não percebem isso. Mas enfim, se fosse para isso daqui, seria o mínimo. O problema é o seguinte. Essa PEC da reconstrução nacional visa, em última análise, acabar com o teto de gastos. Ou seja, o Lula quer acabar com o teto de gastos ainda este ano, para já entrar ano que vem com os dois pés na porta. Por que eu digo isso? Porque aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro brasileiro para ajudar os outros países da América Latina. Do jeito que está hoje, como ele tem o teto de gastos, ele fica preso. Ele não pode gastar no orçamento mais coisas sem furar o teto de gastos. O teto de gastos restringe ele. E é aquele negócio. Essa PEC, lembra, vai passar agora, nessa legislatura atual. Não na próxima legislatura. E aí, é aquele negócio. Não que essa legislatura atual seja de esquerda ou coisa e tal. Mas ainda tem muita gente que vota com a esquerda. Será que ele vai conseguir passar essa PEC agora? Porque, veja, vai ter muito deputado querendo isso. Porque com a revogação do teto de gastos, o pessoal vai poder dar dinheiro para a emenda, jogar dinheiro para o interior e coisa e tal. Vai ter um monte de deputado ganhando mais dinheiro. Então, no final das contas, eu não duvido nada que passe essa PEC da reconstrução nacional que o Lula já falou aqui, que é a PEC do fim do teto de gastos. Por que tem que ser uma PEC? Porque o teto de gastos foi instituído como uma PEC. Então, o Lula vai agora pegar isso daí e vai jogar fora. E o que vai acontecer com isso? O Lula vai imprimir um bocado de dinheiro. O que vai acontecer a partir daí? E você sabe o que sempre acontece nessa situação. Bota um monte de dinheiro. Num primeiro momento, é até legal. As pessoas têm mais dinheiro. A economia dá uma movimentada. As pessoas compram coisas e coisa e tal. Só que daí vem aquela coisa que todo mundo sabe que é a inflação. A inflação que aqui está desacelerando nesse momento. Expectativa de terminar o ano com 5,3%. Mas com esses planos todos do Lula de quebrar o teto de gastos a partir do ano que vem, meu amigo. Aí é um abraço. Aí já era, né? A inflação vai vir com força. Pode não vir imediatamente. É o que eu falo sempre. O que é a inflação? A inflação, do jeito leigo de ver a coisa, como a televisão usa, já é igual ao aumento de preços. Mas na verdade, não. Tecnicamente, a inflação é no momento que o governo imprime dinheiro, gera dinheiro para colocar no mercado. No momento que ele faz isso, ele já tem a inflação. O aumento de preços acontece como uma consequência disso. E nem sempre a consequência é imediata. Pode levar um tempinho até acontecer isso. Foi um caso muito comum que a gente viu acontecer aqui. Durante 2020, Bolsonaro injetou dinheiro para caramba no Brasil. Botou muita grana. Não foi só ele. Foram vários países do mundo. E eu até entendo também a necessidade dele fazer isso por conta da pandemia. Do fique em casa. Botou um monte de dinheiro na mão do pessoal. Aí, ou seja, só teve inflação um ano, um ano e meio, dois anos depois. No final de 2021 e 2022. Por quê? Porque tem essa demora entre a impressão do dinheiro, que é a inflação em si, e o aumento de preços que acontece depois. Da mesma forma, Lula vai fazer esse negócio aí da PEC da reconstrução nacional. Se isso passar no Congresso, o que vai acontecer é justamente que ele vai ter dinheiro pra caramba durante o governo. Vai gastar pra caramba. Aqui eles estão falando que é não, é pro auxílio a 600 reais, não sei o que lá, não sei o que lá. Amigo, isso aqui vai ser... Pode até ser que eles façam isso também. Mas na prática ele vai usar isso pra quê? Pra ajudar os amiguinhos da América Latina. A gente sabe que o socialismo aqui na América Latina é um só. Esse pessoal quer se ajudar. Os países todos estão passando a peto porque adotaram o socialismo antes, porque acreditaram nas ideias tortas do socialismo. Agora o Brasil vai ser o caixa dessa galera e você vai pagar isso com a inflação mais adiante. O dólar já deu uma subida hoje, depois caiu um pouquinho, subiu, caiu. O pessoal tá meio que aguardando pra ver como é que as coisas vão acontecer. O Bolsonaro ainda não fez nenhum discurso da eleição, não falou nada, não aceitou a derrota, enfim, não se sabe qual vai ser a reação dele. Mas eu acho pouco provável que o mercado esteja apostando num golpe ou coisa do gênero. Como eu falei, eu particularmente não quero isso. Acho terrível esse tipo de coisa. Ao contrário, se Bolsonaro fizer esse tipo de coisa, eu vou ficar contra ele. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Eu reconheço que a alternativa do Lula não é também uma coisa maravilhosa, não. Enfim, mais coisa que ele fala aqui. Lula que não indicou quem será seu ministro da Fazenda e nem outros integrantes da equipe, embora aqui no Antagonista o Zé Dirceu tenha dito que deve ser o Meirelles. As medidas iniciais, o presidente fala em um plano emergencial para os primeiros 100 dias do governo. Ações como combate à fome, ou seja, vai distribuir dinheiro pra caramba pros amigos dele do Nordeste. É aquele negócio, né? Combate à fome. O que o Bolsonaro falou, cara, já tem o Auxílio Brasil aí. Qualquer um pode pedir o Auxílio Brasil. É coisa que realmente... Ah, e vai usar esse dinheiro pra pacificar o país. Ele vai usar esse dinheiro pra encher a burra de dinheiro, pra dar dinheiro pros amigos todos. Isso daqui vai ser a PEC do pagamento pela eleição do Lula. Porque o que aconteceu é isso. Vai entrar, olha só, vai entrar os amigos da América Latina que certamente ajudaram a eleição do Lula. Vai entrar a mídia, o pessoal da Rede Globo, dos jornais que deram aquela ajuda pro Lula. Vão entrar, vão receber aquela graninha. Vai ser a PEC do pagamento da eleição, né? Do pagamento pela eleição. E aí, meu amigo, daí pra frente vai cair a economia do Brasil. Já vai começar a sentir os efeitos. O que eu falei pra vocês. Aproveita que o dólar ainda tá estável. Mas vai ser uma coisa muito importante a gente ver como é que o Congresso atual vai se portar. Porque pra aprovar uma PEC, dois quintos ou três quintos dos deputados têm que votar em dois turnos e coisa e tal. Então, assim, não é fácil aprovar uma PEC, né? Tudo bem que o Congresso atual ainda é mais maleável pra isso. Não sei como é que vai ser. Mas a gente já vai ter uma medida do quanto o Congresso vai resistir ao Lula, né? Se ele aprovar isso fácil, num instantinho e coisa e tal, é sinal de que, caramba, estão abrindo as pernas pro Lula. Tudo bem que ano que vem é outro Congresso, mas se já abrir as pernas nesse Congresso atual, o Congresso do ano que vem vai acabar sendo fácil pro Lula também no ano que vem, né? Então vai ser uma boa forma da gente medir como é que vai estar a aceitação do Lula. Eu sei que do ponto de vista da população, ele vai tomar posse, vai ter aquela lua de mel com a opinião pública, mas deve durar muito pouco tempo. Deve ser igual o Biden ou igual o Alberto Fernandes da Argentina. Vai durar poucos meses. ou o Boric no Chile, né? Um mês, dois meses, no máximo, e já vai começar a ter a reprovação do Lula ano que vem. Provavelmente a inflação já vai começar a cobrar o preço dessas brincadeiras que ele está querendo fazer. Mas é aquele negócio, né? Até lá a gente já se ferrou completamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.